O mar, o mar, o meu cigarro, não cumprindo o meu horário, o mar, o mar, o mar, o mar, o garoto, o mar e o ar, o mar. Abandonada A terra é que dá um pão Para bem desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem ao sul do Tejo A gente desempreada Tanta terra abandonada Que é tão grande o alentejo Tanta terra aumentada Mostra bem o Teu favor Busca a luz da luz da neve Busca a luz da luz da neve Como é trabalhador É tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que dá um pão Para bem desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem ao sul do Tejo A margem ao sul do Tejo A margem ao sul do Tejo A gente desempreada Tanta terra abandonada Tanta terra abandonada